Fala galera, aqui vai com você, é o Gilson, coach profissional do CSGO e da nossa continuidade na série de casapras Vamos falar hoje sobre um paredão de Smokes aqui no boom sight, a da Overpass A entrada conseguiu uma smoke entre o SWAT central, uma smoke entre o central e o caminhão E uma smoke atrás do caminhão, e depois uma molotov aqui no caminhão e outra aqui atrás do central, beleza? Então bora lá, vamos no primeiro da smoke entre o SWAT e a central A gente travou nessa quininha aqui na região do meio, obviamente depois de dar o clear aqui no meio Vai pegar essa linha aqui da azul, no caso aqui da placa do banheiro Colocar um pouquinho em cima dela e soltar no jump and throw Ela vai bater aqui em cima da central, bater no SWAT e cair entre os dois É uma smoke perfeitinha, não deixa a brecha, fiquem tranquilos, beleza? A smoke do meio do bomba, a gente vai parar em frente dessa risca aqui Agachou, agachado a gente vai pegar aqui no meio do C e essa bolinha branca Subiu até a altura da placa, na placa você sobe só mais um pouquinho E solta agachado mesmo, ela vai bater no telhado e vai cair perfeitinha no meio do bomba Roubadaço, também não deixa brechas A outra smoke é a do caminhão, então você vai vir aqui, travou nesse cantinho do banco Vai mirar entre a cabeça do homem e da mulher E soltou, ela vai bater aqui, cair, bater nesse tonelzinho E aí ela cai perfeitinha aqui atrás Aqui do fundo a gente vai pegar a smoke e é o seguinte Vai alinhar aqui essa linha com o poste Alinhou, a gente vai pegar essa linha aqui com a linha do prédio E soltar no óculos, um pequeno passinho E soltou, que é só para ela cair aqui na frente E tirar um cara que esteja tentando dominar essa posição Tentando sair da smoke, coisa do tipo A smoke muito roubada O outro cara que não vai estar fazendo nada na tática Ele vai vir e dar um clear, né? Para ver se não tem ninguém na frente do bomba Na hora que estiver caindo as smokes Caiu as smokes, ele vai pegar aqui Alinhou a parede junto com a central E para melhorar a altura dos fios aqui Para atacar, correndo, né? No caso, para que ele se colpasse atrás Tirasse o cara, o senhor tentando ocupar o ataque atrás Tentando achar uma brecha, coisa do tipo Beleza? Essa é a execução aqui no bomba site É um palidão de smokes Muito roubado, muito bom de ser feito Uso ela contra times profissionais E ela é muito útil, serve muito bem Eu acho que vai com certeza ajudar você com o seu time Beleza? Então é isso, se você gostou Deixa seu like, se inscreve no canal Também deixe seu comentário com uma sugestão Do que você quer ver aqui no canal Importantíssimo para me ajudar a criar os conteúdos Que obviamente vocês querem ver E vão ajudar vocês E também não se esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Meu Facebook, meu Twitter está aqui na descrição E se quiser me ajudar de alguma maneira Monetariamente falando Você pode me dar uma esquisinha através do meu trade link Que está aqui na descrição do vídeo Ou também fazer uma análise comigo Me contatando através do Facebook, Twitter Ou o meu e-mail Que também está aqui na descrição do vídeo Beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e até lá Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo